Música Olá, está no ar mais um UERN TV Notícias. Eu sou Marbenes Maia e estaremos juntos nesta edição. Confira agora os destaques de hoje. O UERN recebe novos alunos para o semestre 2016.2. Turistas de todas as partes visitam o maior cajueiro do mundo. Para quem vai a Natal, nossa dica é conhecer o aquário. Lá tem um setor de recuperação de animais e dá para conhecer bastante da vida marinha. E ainda teremos dica de gastronomia. Aprenda a fazer ginga com tapioca. E veja também o ensaio da Orquestra de Frevo, que vai arrastar foliões na quarta-feira de cinzas. Música O UERN TV Notícias está só começando. Música E a gente começa esta edição do UERN TV Notícias mostrando a recepção aos novos alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O Campo Central deu boas-vindas aos novos calouros deste semestre de 2016.2. Música A dança que enaltece a cultura negra apresentada pelo bailarino e estudante de Educação Física Everton Cândido abriu mais uma edição do Samba, o Seminário de Ambientação Acadêmica realizado pela UERN. Música O evento é uma oportunidade de aproximação dos novos alunos com a Universidade e é promovido em todos os campos. Em Mossoró, foi a vez dos 294 calouros do turno matutino aprenderem um pouco mais sobre a instituição. Eu considero o evento, assim, muito importante. A Universidade, ela é imensa. Eu já estive em outras oportunidades aqui, já conheci algumas coisas da Universidade, mas a gente não consegue, né, conhecer tudo. E esse evento, eu acho que ele sintetiza isso, né, ele consegue trazer dentro de um evento todo esse conhecimento que nós que estamos chegando agora na Universidade precisamos ter. A questão do auxílio, a questão da bolsa, a questão de quem procurar para determinados assuntos, o que fazer em relação à matrícula. E eles conseguiram trazer tudo isso em um único evento, apresentar e faz com que a gente se sinta mais seguro no dia a dia em estar aqui. Tem gente que até resolveu recuperar o tempo perdido. José Souza, de 43 anos de idade, veio de uma família humilde e não teve a oportunidade de estudar durante a adolescência. Agora, ele está matriculado no curso de letras. Estou aproveitando, né, para, em busca de novos sonhos e talvez, né, quem sabe, um futuro professor e ter uma melhor qualidade de vida e um bom conhecimento, né. Durante o samba, os alunos puderam conhecer o funcionamento das pró-reitorias e dos setores transversais da UERN, através de 10 estandes instalados no ginásio poliesportivo da instituição. Nessa trajetória de mais 4 a 6 anos pela frente, os alunos vão poder contar com o apoio da DAIM, a Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas. Islã é surdo, mas não largou o sonho de entrar na universidade, apesar das limitações. Apesar de todas as dificuldades, né, dos sofrimentos, mas tenho conseguido me desenvolver aqui no curso, né, ter um entendimento bem claro das disciplinas e já estou agora no quarto período, né, uma grande satisfação estar aqui. Para quem está em um curso de licenciatura, pode, a partir do terceiro período, participar do PIBID, um programa de iniciação à docência mantido pela CAPES e que permite aos alunos aprender a arte de ensinar. Atualmente nós temos praticamente todos os cursos da UERN de licenciatura, tem o programa, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Então, todas as licenciaturas têm esse programa e atuam articulando o trabalho da universidade, escola, cursos. Há bolsas de iniciação à docência e de extensão oferecidas pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão. Os professores submetem esses projetos já institucionalizados ao edital de bolsa, uma vez contemplado com o número de bolsas, então a gente abre o edital para que os alunos se inscrevam e concorram àquele edital de bolsa. Então, os nossos alunos podem participar a partir do segundo período até o penúltimo período do seu curso como bolsistas das nossas ações de extensão. E também os alunos podem participar como voluntários, são bolsistas voluntários das nossas ações, para que eles já comecem a se associar a um projeto, a se afinar com uma ação e quando tiver oportunidade eles conseguem participar da seleção de bolsa e ser contemplado também com bolsa. E as oportunidades não param por aí. A DAD, Diretoria de Educação à Distância, oferece bolsas de estágio para alunos de ciências da computação, comunicação social, administração e outras áreas de ensino. Além da oportunidade de o aluno cursar esse curso à distância, a DAD oferece também internamente um campo de estágio para os alunos da UERN mesmo, sobretudo aqueles que se identifiquem com o ensino à distância. Por exemplo, alunos de comunicação, computação, alguns diários afins dos cursos que estão em funcionamento. A DAE, Diretoria de Assistência Estudantil, está à disposição dos alunos para acompanhar toda a carreira acadêmica deles. Nós estamos oferecendo na plataforma íntegra, no portal da UERN, o IDUERN, que é o Identidade UERN, que é um questionário socioeconômico e cultural, na qual o estudante vai poder preencher, dando informações pessoais, né? E essas informações vão nos ajudar a estabelecer a política de assistência estudantil do ano seguinte. E qualquer dúvida, muito simples, a saída é nos visitar de forma presencial, aqui no Campo Central, no Centro de Convivências, na DAE, né? Pode fazer contato conosco por telefone, pelo telefone 3315 2185, pode ligar noturno, matutino, vespertino ou noturno, ou também fazer contato pelo nosso e-mail, dai, arroba UERN, ponto BR.